Bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário e o vídeo de hoje é Dezembro 13 mil reais, o vídeo número 3 da série que a gente está junto aqui fazendo Botei a meta de atingir 13 mil reais em dezembro E o vídeo de hoje vai ser como que está até agora mostrando na tela como foi essa primeira semana de dezembro Lembrando que dezembro começou no domingo, que foi o dia 1º, né? Dia 1º de dezembro foi um domingo, então vai ser essa semana mais esse domingo Então, e aqui no canal é sem blá blá blá, nem mimimi, nem conversa fiada Vamos lá ver como que está e se eu estou conseguindo atingir a meta diária Que é 430 e poucos reais, que esse mês, lembrando que tem 31 dias Vamos embora então lá? Vamos lá para a tela, galera Então, aqui está a tela, né? Vocês podem ver aí embaixo 30 do 11 Começou aqui o start dos 13 mil reais Eu estava na Vila da Penha quando virou para o dia 1º de dezembro Vamos lá, meia-noite 16, eu pum, primeira corrida Tocou corda, eu vi o cocotá Aí está falando dinheiro, mas isso aí é cartão maquininha Só que vem escrito como dinheiro Galera, eu vou indo passando rápido, senão vai ficar mais de meia hora de vídeo E eu não quero isso Vamos lá, tocou ali confort, Praia da Bica No dia 31, no dia 31, no dia 1º, 1h da manhã Já tocou essa daí, 27, 38 Lento para descer Tocou essa daí, Brás de Pina, Vista Alegre, 13 reais Já, você cancelou, responsabilidade do passageiro Porque era área de risco, devia ser, dinâmico baixo 1.5 aqui, 10 reais, 9,10 Vai vendo aí Isso aí eu estava, você cancelou Que era para a Rocha Miranda, dinâmico baixo E eu querendo descer, isso aí mesmo 2 horas da manhã, eu querendo Já ia para lá, essa daí já foi no 1.7 11 reais, cracuda Essa daqui já foi no confort de 2.1, ó 16,50 Essa daqui eu cancelei, 1.4 Porque já ficou ali, perto da Cari, essas corridas Você cancelou E aí vocês, para vocês verem como eu cancelo algumas corridas Que tem gente que acha que eu pego tudo Aí eu já desci Nessa hora aqui eu já desci, 3 horas da manhã Isso aí foi no domingo, galera 3 horas da manhã no domingo 1.4 Peguei essa daí Qual? 1.9 27,47 São Cristóvão Meier Do Meier o que eu fiz? No Lins tocou Eu cancelei Lins é loucura rodar Voltei para o centro Foi isso mesmo Aí Leblon 1.1 1.1 Sei lá Vamos lá Cancelei 1.4 Fiquei com o Concelei Rio Branco Santo Cristo Cracuda Falei, pô, fala sério Estou aqui Ficar pegando Cracuda 1.7 Isso aqui já foi para Botafogo Ah, saúde Você cancelou Porque era lá na subida de Santa Tereza Vou acabar com o meu carro subindo aqui lá Morreba São Cristo Cracajau Já peguei no dinâmico E aqui foi a última 5.26 da manhã Casa Voltei a rodar 15.24 15.24 Olha o parceiro ali escrito Me mandando mensagem no zap Então vamos lá 6.50 Cracudinha Comecei na VP Vila da Penha Vila da Penha Vou ir passando rápido galera Estou vendo que vai demorar muito Se eu ficar corrida por corrida Vai acompanhando aí De vez em quando eu dou uma parada E vejo Está vendo que eu estou na Vila da Penha Descendo Porque Isso aqui É só o dia primeiro Vai vendo aí Vamos analisando aí Vamos lá 9.30 da noite Por onde que eu estava Passageiro cancelou No Comfort 1.3 Passageiro cancelou E vai indo Olha essa corrida aqui 52 reais Copacabana Oswaldo Cruz Eu lembro dessa corrida Peguei sem dinâmico Mais Oswaldo Cruz Madureira né Chegou lá em Madureira Estava no dinâmico Peguei essa daí De 13 reais Passageiro cancelou No Comfort Bora descer Caramba Aí eu peguei essa daqui Nossa Agora vai acontecer de tudo Estou ligando Vamos lá Peguei essa daqui Para Caxias Oswaldo Cruz Caxias 2.2 2.2 50 reais Irajá Penha Cordovil Brajipina Vamos lá E fechou o dia primeiro Esse aqui foi o dia primeiro Depois eu vou falar os valores Dia por dia Vamos lá Acabou Domingão né Dia primeiro foi domingo Segunda-feira Virou um pouquinho Vem o domingo Estendi a terça Se não me engano Uma hora da manhã Porque estava tocando Passageiro cancelou Você cancelou Vamos lá Aí eu peguei essa daqui Para o complexo Nossa Complexo alemão Tranquilaço de 1.9 Peguei Madureira Passageiro cancelou E foi isso Parei de rodar Minha noite e meia Aqui no domingo Começou a semana Segunda-feira Vamos lá Fui para o centro do Rio Peguei logo o aeroporto Para o centro Olha Vou para o aeroporto Peguei uma corrida Para o centro Que doideira Querendo pegar uma corrida Para a Barra Peguei para o centro Aqui Centro Cordovil 136,97 Solicitação por direção Isso aqui é aquele Destino em Petrópolis Está ligado né galera Comfort 1.2 Vamos descendo aqui galera Durante a semana Vou descer mais rápido Vai demorar muito Isso aqui Se eu for assim Vamos lá 5 e pouca da manhã 5 e pouca da tarde Não sei nem que dia é esse Vamos lá ver Eu desci tanto negócio aqui Sul América Sacadura Por direção Ela também Tu bota Destino Ela te dá uma cracuda Tem esse sistema Por direção Ela me deu já aqui Centro Para Caxias Essas são aquelas corridas Durante a semana Que eu falei galera Botando o destino Petrópolis Vamos lá Vamos lá Responsabilidade do passageiro Não sei Se aqui é o dia 1º Ainda o dia 2 Esse vídeo vai ficar enorme 1.6 Vamos ver se a galera Vai assistir né Porque eu vou falar O valor no final Vamos lá Dia 3 Dia 3 Vamos lá Vamos ver Isso aqui que é interessante Que horas eu comecei No dia 4 Vamos lá Dia 3 Aqui ó Meia noite Virei um pouquinho Meia noite 24 Meia noite 24 34 Uma hora da manhã Ó Uma hora da manhã Que eu parei Tá vendo Não Comecei 3 e pouca Quase 4 Parei uma hora da manhã Comecei no outro dia Ó 15 e 22 3 e 22 Aonde Olha lá Santos Dumont Centro Me dando cracuda Com direção Olha que doideira O sistema Mas é Como eu falei Isso aqui é importante Botei o destino Geralmente O sistema Tá me dando Uma cracuda Pra me dar Uma alonga Olha lá Depois me deu Centro A corrida 43 e 89 Como eu falei Durante a semana Quem tá acompanhando O canal Tá vendo Isso aí Tá vendo Vamos lá Dia 3 Vou descendo rápido Galera Não dá pra ficar Corrida por corrida Aqui Senão a gente vai ficar Aqui meia hora Vamos lá 3 horas Que que é isso 3 e 30 Que que tá Senhora Eu acho que desceu Demais galera 4 horas Pô Deixa eu voltar aqui Vamos lá Pô Foi pro dia 6 Nossa Já foi Desceu pra caramba Tá no dia 3 Foi pro dia 6 Aí vocês vão lembrar Dessa corrida Lembra aí Na sexta-feira Quase encerrando Na sexta-feira A corrida De 136 reais Aí ela apareceu aí Aeroporto Santos Dumont 1.7 Vocês lembram Dessa corrida Eu vou botar O dia Após dia Aqui O valor Entendeu Senão vai ficar Muito grande O vídeo Eu não tô fazendo Diário Eu tô fazendo Semanal Entendendo Até pra poupar Porque tempo é dinheiro Fica também Olhando Meia hora De vídeo Doideira Eu gosto De fazer meus vídeos De 5 minutos Vocês reparam isso Então Virei aqui A noite Vamos até Ver que horas Eu fui De sexta Pra sábado Ou até de manhã Cancelamento Pra caramba Isso aqui Pra pegar Boa Passageiro Cancelou Eu também Às vezes Cancelo Às vezes Toma stop É uma doideira Total Pra pegar Boa Vamos lá 4.55 Centro Botafogo 5 horas Da manhã Peguei No Comfort Aqui Esse 1.8 No Comfort Boa né Escorrida Aqui No Comfort Ainda Ainda Com dinâmico Aí ó Solicitação Por direção Rodovieira Novo Rio Madureira Essa daqui Eu botei De chino Minha casa Nossa Essa corrida Que foi tensa Galera Não sei nem Se eu conto Quando eu virei A rua A mulher Tava vindo De São Paulo Pra visitar Parente Pô Nunca tinha vindo Num Rio Aqui é tranquilo Eu falei Não é muito não Quando eu virei A rua Tinha um maluco De R15 Na subida De da sérvia Ela que é isso Eu falei Calma que não fazem nada Parei Ó Vou levar a passageira Vai lá Tranquilão Cara Os caras aqui Não mexem não Esse sensacionalismo Não é tranquilo Também de ficar brincando Mas aconteceu Eles não vão sair Atirando Me matando Não Tem muito sensacionalismo Aí de TV Galera Fica ligado Mas vamos lá 16h21 Isso aqui já foi Foi sábado Comecei 4h da tarde Eu tô mostrando muito Quando Que horas eu comecei E quando Que horas eu terminei Porque tem gente Que fala que Eu vou rodar 24h Que eu vou me matar Vocês vão ver A média de horas Que eu fiz São tantas horas Assim não Se eu faço 15h Eu ia fazer Quase 20 mil reais Pô Eu não rodo assim Hum Pô Não tem lógica Tipo assim Quem roda Beleza Eu não rodo Eu tenho 42 anos Não tenho nem Essa disposição toda Vamos lá 11h da manhã Nossa corrida aqui Confuste 2.1 Engenho de dentro Rio Cumprido 57,49 Cara Isso aqui já foi No domingo Que eu tô vendo Isso aqui já foi ontem Alzira Brandão Esse aqui já foi ontem Que eu já passei Tão rápido 7 Hoje é que dia Nem sei que dia hoje Dia 9 Então ontem foi 8 Então isso aqui Foi no sábado Então o sábado Encerrou Com essa de 30 reais 1.5 Começou Virou né Uma hora da manhã Do dia 8 Do domingo Que horas que eu fui pra cá Domingo foi um festival De cancelamento Galera Ontem foi absurdo Eu fui parar em Caxias Foi aqui Ah não Foi mais a frente Deixa eu ver Eu fui parar em Caxias Pô Ali eu já sabia Que ia dar área de risco Que eu poderia Poderia cancelar direto E tava no dinâmico De 2.0 Eu falei Ah vai que eu pego Caxias aqui Saindo de Caxias Fiquei na sorte Sem botar destino definido Só que só me deu Cracudo E foi um festival De cancelamento Nossa Deve ter sido Uns 6 ou 7 Vamos lá Que horas que eu fui Pra casa Aqui também teve Muito cancelamento Que eu tava Numa festa A galera tava saindo Tão louca Que as pessoas Não conseguiam Identificar qual era o carro Saindo carregado Devia ser open bar Sei lá Muito cancelamento Vai vendo aí Quantos cancelamentos Eu esperava O passageiro não chegava Eu cancelava Aí eu peguei isso aqui Cidade não Botei pra sair fora Dessa festa Que eu não consegui pegar nada Eu pegava corrida E ficava esperando E o passageiro 15 minutos Não me achava Maluquice total Aí eu peguei Essa daqui Aí eu botei O destino definido E peguei essa daqui Indo pra casa 6 e 50 Casa Comecei 3 horas da tarde Essa daqui Já foi me dando O cracu Da área de risco Eu poderia cancelar Cancelar E aqui Que foi a que eu peguei Pra Caxias Que eu falei pra vocês E que foi o festival Do cancelamento Só, só 2.0 Caxias, Caxias 2.0 Caxias, Caxias 2.0 Caxias, Belfort Roche Chapa quente Por uma pior ainda Tô falando mal de Caxias Não, só que Vem a área de risco Eu não conheço muito bem Caxias E aí Belfort Roche Eu conheço pra caramba Se toca alguma coisa Num lugar Light De Belfort Roche Que é difícil ter lugar light Eu até iria Então 16 horas Olha quanto cancelamento Gente Absurdo Não, essa daqui Eu peguei Essa daqui Aí eu cheguei Já no Na Vila da Penha Liguei Tô com essa daí Aí Jacaré Já começou de novo Olha ali Jacaré Lins Nossa Tudo Jacaré 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 Mandaram aí Isso aqui é o domingo Já Vamos descer rápido Meu domingo Não foi como Eu esperava não Entendeu Nem bati minha meta No domingo Que doideira Me dando muita Cracuda Muito Muito cancelamento Perdi uma corrida Pataquara No 1.4 Eu tava lá No Leblon Nossa Fiquei tonto Essa daqui Já foi meia noite Ó 8 Aí fiz Acho que só uma corridinha Depois da meia noite Essa daqui Ó Essa daqui 11 reais E fui pra casa Ó Não tem mais nada Tô descendo Então vamos lá Vamos na sequência Eu não quero fazer corte No vídeo Vamos lá Quanto que eu fiz Essa daqui É dessa semana Aquela corrida de 11 Mais uma taxa De cancelamento Eu acho Sei lá Vamos lá Tchan 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 Essa daí Que eu fiz na semana Vamos lá Segunda 312,97 312,91 Quarta 325,68 299,38 Na Quinta Sexta Sexta 357,54 Sábado 612 Domingo 574 Agora vamos ver Quanto que eu fiz mais No outro domingo No outro domingo Essa semana aí Tá fraquinha Que foi a semana Que eu fui pra São Paulo E a semana Que o carro Ficou botando kit gás Eu voltei de São Paulo Na terça Quarta Eu parei o carro Pra botar kit gás Na quinta Eu peguei Na sexta Eu rodei Light No sábado Pra ver se tava tudo ok No carro E no domingo O couro foi com o meu Domingo Esse aqui 609,65 Então É isso Quase 2,800 Eu vou fazer Certinha a conta Vamos lá Que eu vou falar Tete a tete Com vocês Eu vou mostrar O valor total Ah não Dá pra vir aqui Ganho de mensais Quanto que já tá 3.422,77 Na primeira semana Mais o domingo Que foi O dia primeiro No domingo 3.422,77 Vamos voltar lá na tela Pra falar direto Com vocês Olho no olho Deixa eu voltar aqui Galera Vão olhando aí embaixo Pra ver como que tá A média Por dia Total Desse mês Como vocês viram 3.442,78 Dividido por 8 Que foram 8 dias Já trabalhado Dentro do mês Deu 430,34 Agora se a gente Pegar a média Do dia Que tá essa Já Multiplicar Por 31 dias Que são O dia Que tem Os dias que tem Esse mês Vai dar 13.340,54 Então o que que acontece Eu vou É eu ficar Mantendo essa média De 430 Como eu falei No vídeo 1 ou 2 Da série Falei Pô a média Tem que ser 430 Lógico que Durante semana É mais difícil Alcançar Mas chega Sábado e domingo Daquela pancadinha Que divide Pelos outros dias E fica dentro Da média Agora qual A média De horas Essa semana Foram 10.20 Horas Trabalhadas Em média 10 horas E 20 minutos Que deu Em média Por isso Que eu falo Sempre Eu não me mato De dirigir Pra fazer Esses valores 15, 16, 17, 18 horas Quem consegue Beleza Isso aí é de cada um Eu não tenho Nem idade mais Não tenho pique Também não Se eu tivesse 20 anos Eu faria 15 horas Todo dia Com certeza Ia fazer muito mais Ia faturar muito mais Mas Eu gosto também De ficar dentro Da média De 8 a 10 horas Trabalhadas Sorte Certo Que final de semana Se estende Mas dá uma média Mensal Ou semanal De 10 horas Então foi isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Tá gostando Do canal Se inscreva Gostou desse vídeo Dá um like Essa é uma série A próxima Provavelmente Só vai ser Na segunda-feira Falando como foi A segunda semana E como tá sendo O mês completo Se pintar alguma novidade Eu faço até algum vídeo Durante semana Da série Os vídeos são diários É isso aí Alguém tem dúvida Que eu vou fazer os 13 mil? Acho que agora Não tá tendo mais dúvida Né? Esses haters aí Que falam que Pô esquema Não é trabalho É só trabalhar Da forma Correta Que também vai alcançar Qualquer um pode alcançar É isso aí Tamo junto E vambora rodar Galera Rumo aos 13 mil De dezembro É isso aí